E quem aí já viveu um romance proibido? Beco sem sair da composição de Josiane Ramos Tô querendo você, sem poder querer Passando um mar de desejo e paixão Querendo o seu corpo, imaginando o seu gosto E a gente fazendo amor gostoso no seu colchão Mas é proibido Já falei pro coração Mas ele não escuta, segue regra nenhuma Se é proibido, aí que ele acha bom E eu tô num beco sem saída Pra descer minha vida Por causa dessa traição A culpa não é sominha Você também queria Me abri o sinal verde Eu passei de avião E a gente matou Um desejo que não devia Afogou ele no calor E a gente ficou A noite inteira e mais dez dias Só fazendo amor E a gente matou Um desejo que não devia Afogou ele no calor E a gente ficou A noite inteira e mais dez dias Só tô fazendo amor Fazendo amor Embaixo do cobertor Fazendo amor Embaixo do cobertor Eu tô num beco sem saída A noite inteira e mais dez dias A noite inteira e mais dez dias Só tô fazendo amor E a gente matou Um desejo que não devia Um desejo que não devia Afogou ele no calor E a gente ficou A noite inteira e mais dez dias Só tô fazendo amor Fazendo amor Embaixo do cobertor Fazendo amor Embaixo do cobertor Aquele beijo pra vocês